Carnaval Carnaval Comer guerreiro elegante E baile em tela adiante Que é para o carro a se passar Fui de repente procurar o Carnaval Corri tudo é que privécia Só o encontrei na Grécia Andava num badanal Trouxe-o para a praia Ai largou barcos e remos Vinha tonto para bailar Todo o caminho a saltar Este intrudeu que temos Vai uma volta, duas voltas Um pinote Para arrebentar a alegria Toda a noite e todo o dia Animados num virote Mais uma volta, duas palmas Pés no ar Comer guerreiro elegante Vai em tela adiante Que é para o carro a se passar Vai uma volta, duas voltas Um pinote Para arrebentar a alegria Toda a noite e todo o dia Animados num virote Mais uma volta, duas palmas Pés no ar Comer guerreiro elegante E baile em tela adiante Que é para o carro a se passar Uma volta, duas voltas E baile em tela O carro a se passar E baile em tela Amém.